Tarde povo, vocês estão bom? Se vocês estão bom, estão bom também Sejam bem-vindos ao canal da família Piruá Se vocês estão chegando agora, se inscrevam no canal Que isso é importante para nós E já começando o vídeo hoje no dia de tarde Porque hoje é quinta-feira Véspera de feriado, dia 9 Hoje é dia 8 E é início da nossa feriada Com a nossa festa junina E vou lançar um quadro aqui Lançar assim Nós já tínhamos uns vídeos Tour pelo motorhome Mas agora vai ser diferente Agora vai funcionar da seguinte forma Eu vou chegar em um motorhome aqui E vou falar assim Você está no vídeo tour de motorhome Chegar inesperado A pessoa não vai estar esperando Porque geralmente a gente fala assim Viu, vou fazer o tour de seu motorhome amanhã Aí a pessoa arrumava tudo Ajeitava, né? E a gente fazia o tour Agora não Agora vai ser pegando na surpresa Para vocês verem realmente Qual que é a vida real dos viajantes na estrada Tá? Que viagem de motorhome Meu tá murcho E é tipo aquele quadro lá Do Faustão que tinha Que o Faustão estava Entrevistando algumas pessoas E falava assim Você está no arquivo confidencial Então vai ser o quadro Você está no tour pelo motorhome Beleza? E hoje eu vou fazer um tour Pelo motorhome da Cinti do Elias Faz muito tempo que eu queria fazer esse tour Só que não dava oportunidade Porque às vezes Sempre na correria E a gente não conseguia fazer E eles estão aqui hoje Acho que é a quarta vez Que eles vêm já no nosso camping E é um motorhome É uma splinter Tipo assim Meu É um dos motorhome Mais tops Mais completos Que eu já vi Artesanal Tá? Não é feito de fábrica Nada Foi ele mesmo que fez tudo Mas tipo assim Meu É aquele negócio impecável Tá? Não tem um parafuso Fora de lugar Então nós vamos fazer Fazer uma surpresa Acabou de chegar no mercado agora A Cintia E deve estar uma bagunça O motorhome deles E eu vou fazer O tour pelo motorhome Vamos lá? É essa vanca aqui O Elias tá ali A Cintia deve estar lá dentro Ô Elias Essa van aqui é sua? É Então bem-vindo ao tour pelo motorhome Vou fazer agora Não tem aquele quadro Você está no arquivo confidencial? Agora vai estar Você está no tour pelo motorhome Pegar de surpresa De bagunça É assim mesmo que eu vou fazer É lá Vai lá É não Porque geralmente a gente fala assim Vamos fazer o tour pelo motorhome A pessoa arruma tudo Arruma tudo bonitinho Põe cheirinho É E não sei o que É igual o programa do Faustão Aqui é vida real Aqui é vida real No programa do Faustão não tinha Você está no arquivo confidencial Agora você está no tour pelo motorhome Beleza? Não, não Pera aí Deixa eu apresentar a vocês Esse aqui é o Elias Que ela é a Cintia Do projeto Congá Isso O Congá começou Com uma Kombi, né? Eles tinham uma Kombi Vocês são de Tinha uma Kombi Nós somos de São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo É E hoje eles estão Com uma Sprinter aqui Fabricada Qual empresa de motorhome, Elias? Fabricada por mim e por ela Elias Macias É isso aí Vamos mostrar lá, Elias Você mostra algumas coisas E a Cintia mostra o restante Fica à vontade Pode entrar Já começando aqui Ele tem uma escada aqui Que ele copiou a minha, né? Olha lá Só que ele melhorou, né? Olha lá Olha aqui Vai Olha Elétrica Olha, isso aqui se vocês quiserem O Rodrigo fabrica O Rodrigo fabrica Fabrico mesmo Fabrico mesmo Esse aqui é o Elias Eu estou brincando Ele não copia o meu não Ele foi primeiro que eu Eu copiei dele na verdade Vamos entrar aqui Olha, Elias Essa Sprinter aqui Que Sprinter que é? É a 415 515 Extra Longa É luxo Luxo 2018 e 2018 e 2019 Janeiro de 2019 Janeiro de 2019 O problema é que não tem como pegar O motorhome deles bagunçado Não tem Está tudo arrumado Eu vim para o negócio da família Pelluar E olha Vamos começar por aqui Vamos lá Já tem aqui os bancos giratórios Você que fez o suporte também, Elias? Foi Banco giratório Aqui tudo que foi feito Eu não vou ficar perguntando Se foi você que fez Porque foi tudo ele que fez Aqui foi tudo em casa E a parte tapeçaria ela fez E a parte construção ela me ajudou Ah, a tapeçaria É, um detalhe que a tapeçaria Foi toda a Cintia que fez Olha ali As cortinas, a tapeçaria Tudo O papel de parede Então tem os dois bancos giratórios Aqui tem a dinete Vira a cama aqui também? Vira a cama Vira a cama Vira a cama essa dinete aqui Aí tem a opção desse banco do lado de cá E de lá eles usam O banco do motorista E fica o escritório deles aqui Aqui embaixo ele aproveitou o espaço Para uma gavetinha Ele fez uma gaveta Olha a organização desse povo Brincadeira, viu? Olha aí Tem a gaveta aí Olha a gaveta aqui Aqui na parte de cima tem os armários Você falou que ia pegar É assim, é Olha os armarinhos Aqui na frente tem um outro armário Grande também Vem, que vai toda a parte Olha aí Tem um monte de coisa Para festa junina ali Tem, tá vendo? Cheio de coisa Com o da família aqui no ar Agora vamos vir para o lado de cá Aqui Aqui é o banheiro Parte do banheiro Vamos mostrar aqui Para acender Olha Porta pote Olha aqui Olha aqui os detalhes Gente, olha Olha lá para você Clarabói aqui O aquecedor Seu aquecedor de passagem, né? Fica aí atrás Aqui ó Pode abrir aqui, Rodrigo Deixa eu ir lá Pode abrir, Rodrigo Pode abrir os armários Ó, aqui tem outro armário Abre aí Abre aí Ó, o aquecedor aqui ó Fica dentro do quarto Aqui você controla Daqui você controla tudo, né? A gente controla E tem o misturador aqui e tal Fica aqui ó Aqui tem Isso aqui é importante Que isso aqui é do gás, né? É É gás carbônico O sensor de gás, ó É Ó, depois tem mais os armários Aqui também A porta tá aberta Quem empurra Ou abre Isso aí Ó Aqui tem um climatizador Que eu não posso mostrar a marca Mas tem um climatizador aqui, tá? Vocês quando for comprar Compra o resfriar, tá? Isso mesmo Ó, ar-condicionado Esse ar seu que só funciona Com energia externa, né? Energia externa Só energia externa Isso E esse aqui é o inverter, né? Inverter Ó, tem um espelhão lá atrás ainda Duas janelas Uma de cada lado aqui, ó E aqui a janela tem a Ó, a telinha Aqui embaixo O blackout Ixi, como que volta agora ele? Não, agora só puxar pra cima Ah, pra cima só Tá É só puxar pra cima Aí aqui ele Se quiser puxar o mosquiteiro Puxa o mosquiteiro, ó As luzes Caramba Vou falar pra cima Essa cama aqui Ficou que tamanho, Elias? É 1,92 por 1,73 Ficou grande Ficou bem confortável, hein? Vamos pro lado de cá agora Aqui ele tem Aqui é cheio de gaveta, galera Um monte de gaveta aqui, ó Cheio de gaveta Um frigobar de quantos litros? 120, né? 120 litros 120 litros Frigobar 120 Forninho elétrico Forninho Micro-ondas Micro-ondas E um armário embaixo Geladeira e um armarinho O armário aqui embaixo Olha essa bancada aqui, ó Vocês, cara Foi vocês que fizeram também, né? Olha essa bancada aqui Que top É pinos, né? É pinos Pinos com... É resina epóxi É resina epóxi E aqui tem o coquetop, né? Mas o coquetop vem com esse vidro já Não, Elias fez isso A gente fez também Olha aqui, ó Coquetop com vidro Ele fez um vidro aqui, ó Pra proteção ali Do vento e tudo mais E as panelas não caí também E não caí pra lá Isso aí Meu maior medo é ter alguém lá E cair alguma coisa quente Nossa E aí tem a iluminação aqui, ó Aqui Ah, iluminação embutida aqui, ó Olha aí Toda iluminação embutida E aqui tem as gavetinhas E aqui tem as gavetinhas Olha aí Falar pra si, hein? Aqui é as tralhas Aqui é a tampa Ela tá tudo separadinha E aqui é a panela Olha Chique demais E aqui tem o lixinho, ó Ainda puxa o lixinho pra cá Puxa Tô na parte interna Tá mostrado Agora eu vou mostrar a parte de fora, Elias É, vamos lá Vamos lá Uma bagunça Ah, tem isso aqui, ó Que você não mostrou Não sei se você quer mostrar Ah, tem aqui, ó É a mesinha, ó Pode erguer Ergue aí, Elias Tem a mesinha aqui Que é o complemento aqui do fogão Fica uma bancada, né? Aí na hora de lavar a louça Fica com bastante espaço E aqui tem uma central Que você fez também, né? Isso Aqui a... Central bivolt Aqui a entrada Que tá entrando lá de fora Ou não? Isso, é A de fora E essa aqui é a de dentro Da... Essa é a da bateria Ó, tudo especificado Tudo certinho E aqui é o da escada, ó É Ó, apertar o botão aqui, ó Aí sim, hein? Agora vamos pra lá Cadê meu chinelo? Alguém pegou meu chinelo? Não pegou? Ah, não tá aqui meu chinelo Tá pra cá Tem um toldo aqui Esse toldo aqui é o... É o comprado da Leroy, né? É, comprei na Leroy Leroy e Merlin, ó Tem um toldão aqui A gente colocou esse suporte aqui, ó Pra poder dar mais firmeza, né? Certo Mas tem a geladeira do resfriar Ah, aqui, ó Isso aqui é importante, ó Ó, vinha... Vieram pro... Vieram pro camping Ainda não liguei Gostaram da geladeira Já compraram uma, ó Resfriar Resfriar aqui Aí aqui tem uma portinha Que você que fez também, né, Elias? Não, essa aqui eu comprei Só instalei Isso aqui eu só instalei Isso aqui é a parte da energia É, aqui entra a energia, a água E a respiração do ar condicionado, né? Ah, tá Respiração do ar Entra o ar por aqui Sai pelo outro lado Que tem o outro lado E aqui tem a parte Da lavanderia 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 Olha ela Aqui é a controladora de carga Da placa solar, né? Isso Esse aqui ele é o carregador de bateria? Carregador de bateria Carregador de bateria E esse aqui é o inversor Ah, tá De 12 pra 110 Certo Quantas placas solar você tem? Tem duas Duas de 270 E quantas baterias? São duas de 220 Você consegue ficar em autonomia de quanto, mais ou menos? Olha, se tiver sol Não precisa ligar na energia externa? Não preciso Agora, sem sol, acho que dá uns 3 dias, 4 dias Ah, tá Sem sol Entendi Mas nunca aconteceu de ficar sem sol, né? É, né? E aqui tem o ar Aqui tá a máquina do ar É E esse ar aqui, ele é bem econômico, né? Ele gasta bem pouco, né? Aqui, ó, 2 Tá aqui, quer ver, ó 2,2 amperes, ó É, né? Ela é bem econômica Aqui, ó, corrente nominal, ó 2,2 Olha a organização, pessoal, ó Top As mangueiras, extensão É E aqui tem a A famosa máquina de lavar eletrolux A máquina de lavar roupa Show de bola, hein? Top demais Tudo feito pelo Elias Tudo Em breve vai pegar a motorhome pra fazer, Elias? Pode ser Hã? Ó, fica, ó Ó, tô dando um spoiler aí, hein? Vai saber, né? Não sei quando, mas tô dando um spoiler Quem sabe o Elias comece a fabricar a motorhome aí, ó Mas show de bola, hein? Top, fazia tempo que eu queria fazer um tour por esse carro aqui Nunca, nunca dava certo E agora deu certo Cadê a Cíntia? Ó, Cíntia Chama ela aí Vou mostrar o outro lado aqui também Ó, do lado de cá, pessoal Pro lado de fora, ó A janela, ó Tem aqui, ó Essa janela aqui é celeste? É celeste Celeste, né? Janela de motorhome mesmo, celeste, ó E você pegou ela, é furgão, né? Ela é furgão É furgão, né? É furgão luxo, né? É difícil um furgão luxo, né? Mas esse aqui é furgão luxo Tem piloto automático Tem tudo isso E hoje ela tá documentada com o motorcasa Motorcasa Tá Não está vendo, viu? Não, mas eu já dei um spoiler Que logo o Elias vai começar a fabricar a motorhome Hã? Ó, quero agradecer vocês dois Por ter participado Os primeiros a participar do quadro Você está no tour de motorhome É Surpresa Obrigado Beleza? Obrigadão por ter abrido a porta na casa Tá bom? E agora logo logo pega o próximo Tour pelo motorhome surpresa Até o próximo vídeo Tchau